Olá, boa tarde pra você! Começa agora mais uma edição do NIT Notícias. Durante esta semana o NIT Notícias está exibindo uma série de entrevistas especiais com gestores do Grupo Tiradentes. Estamos falando sobre o modelo acadêmico Tiradentes e hoje conversamos com a gerente de programas acadêmicos do Grupo Tiradentes, Andréa Carla Ferreira Nunes, sobre a modelagem curricular do modelo acadêmico Tiradentes. Professora Andréa Carla, muito boa tarde e muito obrigado por participar do NIT Notícias. Professora, como foi elaborada a modelagem curricular do modelo acadêmico Tiradentes? O modelo acadêmico Tiradentes é uma proposta participativa. Então, na sua modelagem, os setores foram ouvidos, em especial os cursos da Universidade. Não só da Universidade Tiradentes, mas do Grupo Tiradentes. Nós nos reunimos, tivemos reuniões com representantes, NDS, também ouvimos um pouco os estudantes. Então, ao pensar no modelo acadêmico, foi considerado todos esses momentos e envolvimento. Quais os princípios norteadores da modelagem curricular? Imagine que após as reuniões com os cursos, foi necessário definir alguns princípios. Entre esses, nós consideramos o movimento da sociedade contemporânea. É importantíssimo. Não podemos pensar uma modelagem curricular sem considerar esse viés, esse movimento que a sociedade contemporânea está fazendo. E olha que fomos pegos por uma pandemia e já pensávamos dessa forma. O segundo foi repensar o lugar da educação. Veja que desafio. Que lugar da educação é esse nessa sociedade contemporânea? Que lugar do estudante, que lugar do professor, qual lugar da gestão acadêmica? Então, isso também foi pensado. O outro movimento foi desenvolver processos formativos que atendessem ao contexto do mundo do trabalho, ao contexto de uma formação humanística. E, por fim, eu acho que é um dos mais importantes, é que é justamente adequar a essa formação para que o estudante, não só o estudante, mas o professor, o gestor, se percebesse como ser humano nesse movimento que estamos vivendo. E na prática, como é pensada a aplicação do modelo e, em especial, no que se refere à abordagem por competências? A abordagem por competências já vem sendo orientada pela própria legislação do ensino superior. E também pela educação básica. Então, quando você fala em pensar numa educação por competência, você está pensando em três movimentos a ser desenvolvido, ou a ser proposto para o aluno. Que é o movimento conceitual. Nós entendemos que para que alguém se sinta competente, ou se saia competente naquela disciplina, ele tem que entender os conceitos. O outro são as habilidades. Então, como aplicar esse saber? Como aplicar esse conhecimento? E, por fim, como problematizar? E problematizar é pensar em atitudes. E, professora, o que representam as trilhas de aprendizagem? Tendo em conta as definições educacionais do modelo acadêmico Tiradentes. Quando pensamos em trilha de aprendizagem, nós pensamos em processos formativos. Na modelagem curricular, ao estarmos reunidos com os núcleos docentes, estruturantes, ouvindo os alunos, percebemos a importância de mapear, em cada período, quais eram os percursos formativos, ou as chamadas trilhas de aprendizagem necessárias, para que o estudante, ao terminar o seu curso, se sentisse apto para o mercado de trabalho e perceber, inclusive, fragilidades que ele poderia estar, vamos dizer assim, atuando junto a nós, nos nossos vários cursos de extinção, de formação, de aperfeiçoamento. Professor André Carla, muito obrigado por sua participação no NIT Notícias. E o NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.